Lugares e vivências nem sempre óbvias. Espaços de troca de informação visando a autonomia. Esses são os projetos de extensão aqui da Universidade. Buscando valorizar essas práticas e projetos, a mostra Extensão da UFPR, O Olhar da Comunidade, traz depoimentos e imagens das pessoas que mais são afetadas por essas iniciativas. A PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, é responsável pela exposição desses materiais durante a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR, a CIEP. O PRO-Reitor Rodrigo Reis conta um pouco sobre a importância da atividade extensionista. Eu vejo a Extensão como a maneira como a Universidade se mostra e dialoga e interage com a sociedade. Então a gente tem um papel muito claro, que é o papel da formação, que é o papel do ensino, o papel da produção do conhecimento, que é o papel da pesquisa. E aí o papel de como esse ensino e de como essa produção do conhecimento dialoga com a sociedade, interage com a sociedade, isso se dá através da Extensão Universitária. A coordenadora de Extensão, Mayara Carneiro, participou da produção da exposição e fala como surgiu a ideia para a mostra durante a CIEP. Acho que nós, na coordenadoria de Extensão, nós conhecíamos os projetos, mas nós não sabíamos a atuação deles na comunidade. Como que a comunidade recebe nossos projetos? Qual que é o impacto da nossa ação extensionista para aquela sociedade, para aquela comunidade? Então, assim, nós construímos um edital, nós abrimos para todos os projetos e programas de extensão e nós inscrevemos 25 projetos. Então a equipe da sessão de articulação e comunicação, agora no segundo semestre, eles visitaram os projetos. E, assim, foi uma experiência muito bacana. Todos os servidores ali da coordenadoria de extensão participaram das visitas, conversaram com as pessoas que estão participando das ações. E, assim, a cada dia eles traziam relatos da sensibilidade e qual que é o papel da instituição, da universidade, em diferentes projetos. Dentre os 25 projetos contemplados pela amostra, se encontram atividades sociais, de ensino e até de conscientização dentro das comunidades em que elas se encontram. A equipe de articulação e comunicação da Proec, que teve contato direto com essas iniciativas, estava presente na exposição, vendo o resultado de meses de trabalho. Uma das integrantes da equipe, a Thais Souza, conta para a gente como foi essa experiência. Foi emocionante você ver as ações da universidade com a comunidade, a troca de saberes, o que a gente leva do científico, o conhecimento científico, conhecimento tradicional, conhecimento da população, e essa interação, a dialogicidade, a troca de saberes mesmo e ver o que a universidade pode fazer em prol da comunidade é encantador. Eles foram para Toledo, para Palotina, para o SEM, visitaram o projeto na Ilha do Mel, no litoral, aqui em Curitiba. Então, diferentes projetos, desde a questão da saúde, atividades em escolas, atividades, esse da Ilha do Mel era uma atividade numa comunidade local. Eu acho que esse é o papel que a gente tem da extensão universitária e é por isso que ele é tão importante, né? Porque é como a universidade interage e se mostra e atua socialmente na mudança da realidade de onde ela está inserida.